Bom, provavelmente vocês já devem estar sabendo do filme da Barbie que vai lançar aí dia 20, né? Nem lançou, já tá fazendo super sucesso nas redes sociais, em tudo quanto é lugar. Mas vamos lá pro que interessa. O que ninguém sabe é da teoria desse filme. E o envolvido nessa teoria é o Ken. Só que dessa vez, o Ken no filme não vai ser o Ken que a gente conhece, e sim o vilão. E é aí que tudo começa. Primeiro eu vou explicar o porquê dessa teoria. No filme, né, o próprio trailer já mostrou que a Barbie e o Ken, eles vão sair da Barbie-lândia e vão vir pro mundo real. E aqui no mundo real, eles percebem que quem governa tudo é os homens. Diferente da Barbie-lândia, onde todas as mulheres, né, a Barbie no caso, governa tudo lá, manda em tudo. Sabendo disso, Ken decide voltar pra Barbie-lândia. E sabe pra quê? Pra poder mandar em tudo lá na Barbie-lândia. Mas pera que não acabou ainda não. Olha o que eu acabei de printar do trailer do filme. Tá vendo aqui? Tá escrito Ken Don. O que traduzindo para o português é o reino de Ken, ou seja...